Olá, que bom ter você aqui no canal Maker Artes e Variedades. Se você gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o nosso canal, torne-se membro e receba os nossos conteúdos especiais. Acesse o botão Seja Membro e ajude o nosso canal a crescer. Você receberá também os nossos conteúdos exclusivos. Então, está esperando o que? Seja membro do nosso canal. Acesse o nosso canal.